Olá pessoal, eu sou a Keké E eu sou a Nath, mãe da Keké Assim ninguém entende nada Galera, estamos muito animados, dá pra perceber, né? Animação da Keké, ela não fica quieta e tá doidinha Vocês não entenderam nada? Atualização chegou! Isso mesmo! Atualização de cuidar dos nossos pets, Keké Olha, mamãe, que soga, não tá pedindo água Já tá pedindo, Keké Mamãe, olha isso Que fofura Ai, o Croc também pediu, galera Eu não acredito que a gente vai poder cuidar dos nossos próprios pets, Keké Ai, meu Deus, mamãe Gente, agora eles têm necessidades como sono, sede, fome, carinho, galera Um monte de coisa E a gente fazendo as necessidades deles, eles ganham XP, eles evoluem Isso, vamos lá na novidades, mamãe? Sim, Keké, a gente vai ver todas as novidades Chegaram itens lá no pet shop, galera Tem comida, tem banheira, tem caminha Um monte de coisa Meu Deus, meu Deus, é muita informação E eu não tenho estrutura pra isso E, gente, antes eu dei um spoilerinho, tá? É? Como assim, Keké? Antes eu vi um pouquinho da seguidação Eu vi um pouquinho do jogo, sabe? A Keké deu uma espiadinha, né, Keké? É, gente Ela não aguenta, gente Ela não aguenta Vocês perceberam, galera, que eu tô usando um chapéuzinho novo aqui que eu comprei No último vídeo, gente? Que gastou rins da mamãe? Sim, ele custou meu rins Por isso que eu tô usando ele Se vocês não viram esse vídeo, vou deixar aqui na descrição pra vocês verem Keké, eles tão pedindo... Ai, eu tô tão ansiosa Eles tão pedindo água Vamos teleportar pro pet shop, Keké? Vamos, mamãe, vamos, vamos Eles tão com muita sede, meu Deus Meu Deus, vamos comprar logo E Keké? Mamãe E Keké? Essa porta aqui abriu Ai, daqui ela continua fechada Sim, galera Vai chegar uma nova colheitação no PKX10 Uhul A gente adora novidades Então, por aqui, o que mudou foi que abriu essa linda porta, galera Tem dois canhões aqui logo na entrada Olha que lindo Gente, olha essa porta Que isso, arrasou, hein? Arrasou Eu vou ter um doce devagarinho Eu pensei que era uma esteira que ia me levar, mas não leva, gente Olha isso, Keké Tem o aquário, mamãe Lembrando de aquário, o João Sardinha se foi Sim, galera Vocês lembram que a gente disse que tínhamos um peixinho que se chamava João Sardinha? Ele se foi Eu vou deixar aqui na descrição também Ele virou Sardinha Eu vou deixar na descrição aqui também o vídeo que a gente mostrou a foto dele Keké, olha que lindo esse aquário, galera Que lindo Ai, eu adorei Muitos peixes Essa área aqui tá enorme, Keké Eu nem sei o que eu olho primeiro Vamos começar por aqui, vem Vem aqui Por aqui já temos os potezinhos Isso, galera O potezinho de ração Aguinha Olha esse aqui que fofo Aurelio de gatinho E aqui atrás é uma banheirinha, gente Uma banheira que fofa Muito fofo, Keké Olha, tem mais potinho de ração aqui E mais potinho de ração ali Olha só essa raçõezinha lá em cima, Keké Será que tem como a gente comprar? Será? Vamos tentar Tem como? Não, é o potinho no caso, Keké É o potinho? Sim E aqui são as caminhas Olha isso Olha essa roxa aqui em cima Ela é linda É da minha cor preferida Nossa, é uma das mais bonitas Essa roxinha do aurelio, Keké E também Olha as banheiras As banheiras Ai, gente Tem banheira grande Tem banheira pequena Tem banheira redonda e quadrada Ai, galera Tá muito difícil escolher um só Muito Ai, que tem mais potinhos Olha esse branquinho de fofo Keké Com orelha de gatinho Adorei, gente É muita opção É muito Eu vou ficar louca Acho que a gente viu tudo, né? É da minha Keké Oi O robôzinho tá bem aqui E a gente pode conversar com ele agora Então vamos conversar, mamãe Vamos ver o que ele tem pra dizer pra gente, galera Olá Bem-vindo à loja de pet Kari Kari Kari? Não, ele não é dentista não, né? Keké Não é possível, não? Meu Deus Meu pet não tá com Kari Nenhum Temos tudo que seu pet precisa para ser feliz e saudável Fique à vontade para dar uma olhada no nosso estoque, gente Já deu Ah, só isso Só isso Só isso que ele tem a dizer? Acho que tá, mamãe E Keké, você viu ali, olha só Você tá aqui Keké, você tá famosa Por quê? Olha a sua imagem ali, sua foto Nossa, minha foto, gente Tão famosa Com hip É hip ou hip? Mamãe A senhora é comimão, né? Ai, gente, eu não sei o nome do hipopótomo da Keké, galera Eu também esqueci Me dá um autógrafo, tá famosa Eu sou rica Galera, vamos começar Vamos começar as compras, Keké E eu acho que tem um inscrito aqui Um beijo pro inscrito Sim, um beijo para os inscritos que estão aqui com a gente Keké, vamos começar as compras Bora Bora lá, gente Que é muita coisa Eu nem sei por onde começar Eu vou começar pela cama Pelas caminhas? Então tá Vamos comprar as caminhas Mamãe Oi Olha, eu tive uma ideia Diga, Keké A gente vai fazer um desafio Aham De quem decora melhor o lugar dos pets Ah, um desafio de decoração E vai valer mico Ah, não, galera Eu não quero pagar mico de novo, não O que que é? Gente, eu pago mico toda vez aqui Não é possível que dessa vez Eu vou perder de novo Cadê a galera? Cadê a torcida da Nath, gente? Mandem boas vibrações pra mim A torcida da Nath Ah, Nath Aham A torcida da Keké Ah, Keké Não, dessa vez eu vou ganhar Então vamos fazer o seguinte Vamos comprar aqui os acessórios E a gente faz a decoração lá Pra galera votar em qual ficou melhor O que que é? Tá, eu vou comprar a caminha roxa Ai, gente, eu queria ir Eu vou comprar essa aqui então Que tem rosa, galera É mil Mil diarinho Mil O que que é? Eu vou comprar duas de cada Duas de cada? Por quê? Sim, porque eu vou fazer o lugar da menina e do menino Ah, tá Também vou comprar então Ah, eu comprei essa aqui pretinha, galera Que eu achei bonitinha Com estrelinha E essa rosinha aqui, que 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 é? E eu vou comprar essa daqui Pronto Tá, agora a gente vai pra banheira, que que é? A banheira Ai, são todas lindas Gente, eu adorei essa daqui, galera Eu também, eu adorei São 15 gemas Até que não é tão caro não, galera Outra banheira O móvel foi enviado para a sua casa Uhul Tá, agora eu vou comprar uma menorzinha Eu amei essa branquinha aqui, que 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 é? Tá Vamos comprar ela, que que é? Comprar então Já comprou? Agora as comidas, né? Tá, agora a gente vai comprar os potinhos Ai, que bonitinho Gente, eu tô amando essa decoração branquinha e rosa Ai, é tia, olha Linda demais, galera Eu vou comprar dois deles É, eu comprei a branquinha e vamos comprar a azulzinha Mamãe, já comprei tudo Já comprou tudo? Já comprei tudo Meu Deus, que que é? Você é muito rápida E agora a aguinha, galera Nossa, eu amei essa decoraçãozinha aqui, ó De orelha de gatinho, que que é? Mamãe Oi Eu tenho um aqui, ó, que é junto já Aguinha e água Ah, tá Cadê ele, que que é? Aqui, mamãe, aqui, olha Cadê? Cadê? Ô, mamãe Oi É tia, filha da sua frente Pendi, que que é? Ah, sim, esse Vou comprar esse também, galera Então agora bora lá pra casa decorar? Bora Uhul, que que é? Uhul Dessa vez eu não vou perder Não vou perder Será mesmo? Então, vamos fazer o seguinte Vamos colocar aquela casa que a gente não terminou de decorar Que que é? Ah, sim, vamos Da batalha de construção Então tá, galera Vamos lá Aqui, ó A gente vai fazer aqui Vou tirar essa cabaninha Talvez eu até coloque ela Mas pra dar um espaço melhor, galera Ah, tem uma área só de pet, galera Ah, tá Prontinho, galera Já terminamos aqui a nossa decoração, né Que que é? Isso mesmo Ficou muito legal E agora a gente vai mostrar pra vocês Vamos começar pela minha Que que é? Tá E, gente Eu fiz um cômodo só pra tudo A Keke se confundiu, né Que que é? E fez um cômodo pra cada coisa Mas tá valendo, que que é? Tá valendo Então bora lá Olhem só Ai, que bonitinho Ai, que bonitinho Vamos começar pelo quarto dos pets Que que é? Coloquei aqui as caminhas, né Coloquei um quadrinho ali de unicórnio Jodilinha É fofinho O fofinho, galera Aqui tá o banheirinho deles Coloquei as banheirinhas com tapete Minha setualinha É, eu não sei se aquela janela Tá virada ao contrário, galera Não sei É, nem eu Aqui eu coloquei a pia, galera Eles não lavam a mão, mas sim É, tá bom Olha, coloquei a gangorra virada Vou gangorrar com a cara na parede Cuidado, galera Cuidado Cuidado em gangorrar aqui Eu coloquei aqui uma cabaninha Pra eles se esconderem também Também aqui estão os potinhos de ração E como diz, né Olha que bonitinho Coloquei o canhãozinho ali atrás Soltando o confete E, Keké Agora eu quero fazer o test drive Eu quero ver eles comendo Tomando água O Croc quer tomar água Vem, Keké Vem ver Vem ver Vamos ver, vamos ver, gente Ali, gente Ali tá o potinho Será que a gente clica nele? Clica lá no potinho Olha isso, Keké Eu também quero testar Gente, aparece o emoji dele tomando água Olha que fofinho Olha lá, galera Ele tá ganhando XP Sim, eles estão evoluindo Que legal Olha, o Croc terminou de tomar a aguinha dele Muito bem Ai, que bonitinho Vamos dar banhozinho neles? Vamos Vamos lá, gente Vamos dar banho aqui na banheirinha Vamos lá Olha que fofo Gente, olha isso que fofura O Octógulo está com a banheira maior, né? É Tinha que ser o Croc Porque ele é maior O que é que ele é um Croc Ah, não O senhor é um dinossauro É um dinossauro Não, tá certo Agora vamos pegar eles, Keké E vamos colocar eles nos caminhos Olha lá, gente Vou colocar na vozinha Olha que boniteza eles dormindo O que é que é que é? Parece um cachorrinho Ai, que fofo Fala com o seu, Keké Eu já coloquei Pra mim, ele está em pé Pra mim, ele está deitado Galera, olha só O Octógulo está aqui Ele está bem fofinho, olha Ele está lá atrás de você Não está, não Ele está aqui, ó Galera, como assim? Está aqui, eu estou pulando em cima dele Não, ele está atrás de você O Octógulo está pedindo pra tomar banho Então dá banhozinho nele, Keké Dá na outra agora Tá, eu vou dar Na redondinha Olha o emoji que aparece, bolha Meu, não apareceu o emoji É porque ele não pediu É, não pediu, bolha Então está aqui, galera O Octógulo já tomou o banho, né, mamãe? Enquanto o Croc está dormindo É que está pedindo banho O que que é? Então dá banho nele Vem, vamos tomar banhozinho, Croc Ah, sim Agora apareceu pra mim O emoji de banho Aparece a barrinha, Keké Isso Adorei, gente Olha lá Estão aparecendo as bolinhas Que fofinho Será que não tem como a gente tomar banho Na banhinha deles? Vamos ver Tenta entrar, Keké Não, tem uma barrinha Embedível, olha Gente, olha A gente futura nas águas A gente anda sobre as águas Que isso? Eu não consegui nem entrar na banheira, gente Não conseguiu? Tia Não conseguiu Você está andando sobre as águas também, Keké Muito louco Olha, o Croc já terminou de tomar banho Entre a minha e a sua Mas que eu escolheria a sua, Mãe Ah, sim Eu estou esquecendo a sua Vamos lá, Keké, galera Meu Deus E você colocou alguma coisa diferente? Não Tá, então mostra aí É aqui, Mãe Aqui tem a cozinha dele Uau, a Keké fez um incômodo separado Para cada coisa, galera Aqui tem um banheiro Ah, tá Aqui os fotinhos, né De ração Os fotinhos, olha O banheirinho deles Ah, que fofo, Keké Gostou Adorei Colocou até no binário do banheiro Eu me confundi, mas ficou bem legal, né Ficou bem legal Aí, vendo para cá, tem o quarto Ai, gente Essa caminha é linda demais, galera Eu acho que está Nossa, tem uma lareira Para esquentar o quartinho deles É, gente, para esquentar O que que é? Oi Eu estou escutando o Pet chorando Eu também Não chora, Pet Não chora Deixa eu ver É o Servinho que está chorando Ele quer experimentar, Keké Deixa eu ver quem está chorando aqui, Mãe Ah, ele quer experimentar os novos vídeos Sabe quem está chorando, Mãe? Quem, Keké? É o cavalo que está chorando Tadinho Olha lá, gente Que bonitinho o servinho dormindo Oh Ele tem o colinho fechadinho Ai, agora que eu vi Keké, eles fecham o olhinho Olha, atenção Coloca o cavalinho lá Para dormir Deixa eu ver Ai, que bonitinho, mamãe Eu não tinha reparado Porque o Croc tem óculos O seu octógono também tem A gente não tinha reparado isso Você tinha reparado Muita fofura É muita fofura Para uma atualização só Então, vamos lá na comunidade Votar no É tipo um pet shop, né? Meio que um pet shop Preferido de vocês Que a gente já montou O meu foi bem simplesinho Eu fiz num cômodo só Porque era regra E a Keké não entendeu Mas está valendo Da Keké ficou bem Bonitinho, bem organizadinho Então faz glória Se você não está Duvidos Não se esqueça de se inscrever E deixar o seu Like Keké E se inscreve no próximo vídeo Tchau, tchau Beijinhos Para quem vai ganhar, hein, mamãe? Ai, eu acho que eu vou pagar Mico de novo Ai, eu acho que você vai ganhar Você vai ficar bem melhor, eu acho Ah, não Vida Mamãe, eu estou falando Que você ficou melhor E você está reclamando Não, eu estou falando Que eu já sei Que eu vou pagar Mico Mico de novo